Galera, tava indo lá pro Loginz, olha ali o que que tá no caminho, cara. Tem um rinoceronte ali, galera. Será que a gente passa por ele de boa? Acho que a gente passa por ele de boa aí, ó. Mexe com a gente não. Eita, eita, eita. E aí, bichinho? Ai, caramba, velho. Ele que eu pô... Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Corre, corre, J. Corre, J. Fala, galera. Beleza? Estamos aqui de volta no Far Cry 4, galera. Para mais um episódio aí, mano. Eu acho que é o terceiro episódio, se eu não me engano, aí da nossa série de Far Cry, galera. Terceiro ou quarto? Eu acho que é o quarto, mano. Tenho certeza não. Beleza, vamos coletar isso aqui, ó. Tem como a gente coletar. Eita, tem 20 mais. 20 diários pra gente encontrar. Vamos ver o que tá disponível. Eita, ah lá. A chavinha apareceu, hein, galera. Vamos ver se dá pra criar alguma coisa aqui. Guardará. Ah, rapaz. Beleza. Agora a gente... Opa, pensei só de mais uma pedra de Tapir, hein, galera. Tapir Malaya. Opa, habilidade também. Habilidade. Nós temos três pontos de habilidade. Vamos liberar aqui mais sangue, né, galera. A barrinha de sangue pra gente aumentar. Então vamos aumentar ela, né. Beleza. Agora... Ah lá. Agora nós temos quatro barrinhas de sangue. Vamos comprar mais uma arma, galera. Comprar não. Pegar, né. Porque agora a gente pode. Vamos colocar... Ah, a gente só pode colocar pistola, cara. Mas então a gente tem um revólver aqui, ó. Ah, a gente ganhou essa arma aqui, ó. Beleza. Aí, ó. Aí sim, maluco. Ó, a gente pode até pintar ela se a gente quiser. Mentira. Se a gente tiver dinheiro. Então bora lá, galera. Pra missão do Lojnos, né. No final do último episódio. O Sabal nos passou essa missão aí. E você que não viu o último episódio. O link dele vai tá na descrição pra você tá conferindo. Então compere lá que tá top, mano. A gente vai de que lá pro Lojnos lá. Vamos de que lá conversar com o Lojnos. Tá amanhecendo agora de dia. Parece que tem alguém colocando fogo em alguma coisa. Que tá uma fumaça danada aqui. Cadê, mano? Não tem nenhum azadel tá ali. Não tem nenhum quadriciclo. Eu vou ter que ir a pé. Ah, não. Acho que eu sei onde tem um carro. Eita, uma plantinha aqui, ó. Vamos pegar ela. Vamos pegar essa... Ei, ô, mano. Pera aí que eu tô fazendo alguma... Não. Tô fazendo... Cometendo uma burrice e tanta aqui. Tô deixando o arco e flecha no lugar da arma. Eu creio que agora ele não vai nos ajudar muito, não. Entendeu? Então bora pegar nossa metralhadora ali. Pegar a metralhadora. Porque a gente vai ter que usar a metralhadora agora, mano. E não arco e flecha. Vocês concordam comigo, galera? Vocês concordam comigo? Vamos pegar aqui. Comprar, personalizar. Armas. Aqui. A gente coloca aqui. Sim. Beleza, beleza. Agora sim a gente tá armado, galera. Então bora lá realizar a missão do Lois. O padre traficante de armas. Você que tá assistindo aí, mano. E tá curtindo a série aí de... Ai, tomei um réu ali. Tá curtindo a série aí de Far Cry. Não se esqueça de tá deixando seu like aí. Pra tá fortalecendo o canal, beleza? Galera, tava indo lá pro Lois. Olha ali o que que tá no caminho, cara. Deu um rinoceronte ali, galera. Será que a gente passa por ele de boa? De boa. Eu acho que a gente passa por ele de boa aí, ó. Mexe com a gente não. Eita. 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 E aí, bichinho. Ai. Caramba, velho. Onde que eu pôs? Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Corre, corre, Jay. Corre, Jay. Corre, 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 corre. Corre, corre. Ah, caramba, velho. Ai, meu Deus. Agora ele vai matar esse cara, velho. Vou matar esse rinoceronte. Nossa, deixa eu regar a minha arma aqui. Ainda bem que ele foi embora, velho. Caramba, o bicho capotou um carro, mano. Você é louco, velho. Vamos, estamos chegando aqui no loja e no Jau. Velho, que susto que eu tomei, cara. Que susto que eu tomei. Vamos curar aí, ó. Olha lá, os macacos aí, galera. Eita, a águia tá escutando o barulho da águia. Estamos chegando aqui no loja. Só que eu também tô escutando barulho de tiro, hein, galera. Tô escutando barulho. Mano, acho que a gente precisa dessas macacas, não precisa? Ah, deixa eu ir embora. Depois a gente pega. Caramba, velho. Tô assustado com o rinoceronte até agora, mano. Isso é louco. Esses tiros são eles. Ah, os caras ali treinando a tira. Vamos pegar, vamos pilhar esse baú aqui, galera. Beleza. Acho que tem outro baú aqui, ó. Tem. Acho que não, tem peixeira. Bom que a gente pegando esses baú, a gente tem muita grana, galera. Nós temos muita grana pegando. Celular, ó. Dez contas, galera. É louco. Dez mil celular. Iphone o quê? Iphone quinto. Vamos entrar aí e conversar com o Loginus, galera. E aí, Loginus. Bem-vindo. Sou o Loginus. E seu nome? É Edi. Bem-vindo a minha igreja. Longe da igreja. Que igreja é essa? Que vem de armas? Claro. Porque os humildes herdarão a terra, meu amigo. Eles só precisam de algumas armas boas. Apocalipse 5, versículo 5 é uma leitura bastante proveitosa. Então um dos anciãos disse para mim, Não chore! Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, triunfou para, sim, abrir o livro e com ele os seus sete selos. É o nosso salvador. É o nosso salvador que retornou como um leão. Um guerreiro. Isso me fez parar para pensar. E quando o Filho de Deus voltar à terra, que arma ele usará? O quê? Quando Cristo voltar para quebrar os sete selos e arrebatar seus fiéis, ele vai voltar como um leão, não é? Um leão? Precisa de dentes. Que arma Jesus escolheria? Deuteronômio 32, versículo 47. Por que esta palavra não vos é vã, mas é a vossa vida? Ou talvez... Apocalipse 19, versículo 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Do que você está... Um soldado sabe! Um soldado sempre sabe. Pois já vimos o arrebatamento e sobrevivemos. Precisarão de armas para fazer a obra do bem, Aegir. Esse cara é meio doido, não é, galera? Porque cada arma é uma bíblia. Porque cada bala é um sermão. Vou te dar alguma coisa por cada torre de rádio que você libertar. Das mentiras do Pagan. Vou te dar algo. Um prêmio. É a vontade de Deus. Esse cara usa droga. Isto é pela primeira. Mas eu já tenho uma... Sabal, o que está acontecendo? Estamos sendo atacados. Fica longe, é. Caramba, eles estão atacando a vila lá, galera. E preguem o evangelho a todas as pessoas que são fruto da criação. Caramba, galera. A gente vai ter que correr pelo jeito lá para a Banapur, mano. Porque ela está sendo atacada aí, ó. Olha lá, nós temos seis minutos para ela estar chegando lá, galera. Ó, daqui já dá para escutar o tiroteio, velho. Vamos vazado, cara. Vamos vazado aí. Opa, tem gente do Caminho Dourado ali, ó. Do Exército Real, quero dizer. Só falta a gente encontrar com o rinoceronte daquele de novo, né, galera? Queria que você pudesse lembrar como era. Ó o Pagan, ó o Pagan. Sua mãe e eu. Você no colo dela. Ai. Olha o meu carro aqui, ó. O rinoceronte capotou. Ela nunca foi tão feliz. E eu diria o mesmo por mim. Tínhamos tantos planos, não só para a nossa pequena família, mas para a Ki-Ate. Nem sempre foi assim. Sinto falta daquele de novo. Toma, maluco. Peguei bala nos caras ali, velho. Nossa, ó. Ai, estou tomando tiro aqui. Tente não deixar que te arrastem junto, AJ. Este Wari não te mandou de volta para isso. Esse cara é todo doidão, velho. Ele te mandou os caras atacarem a vila aqui, ó. Vamos lá tentar salvar a vila aí, galera. Eu sei que parece que tem muita gente, hein. Aí, ó. Tem negros fugindo aqui. Caramba, velho. Só que a gente está demorando pra caramba. Bora, bora, bora. Eita, está pegando fogo aqui, galera. Eita, a gente não vai ter que passar aqui, não? Deixa eu descer aqui, galera. Ah, dava pra passar. Ah, dava não, cara. Está tudo pegando porra. Estou aqui, Sabal. Como é que eu posso ajudar? Tem que ir a pé mesmo. Seja discreto e salve o máximo de pessoas que conseguir. Não estou muito longe. Já vou chegar com reforços. Ah, você nunca está aqui. Pode, minha querida. Pode. Vamos chegar aqui, galera. E descer o dedo nesses caras aí, velho. Os caras estão atacando a vila aí, ó. Toma. Aí, já matei um, galera. Já matei um. Toma, maluco. Toma, toma, toma. Matei. Eita, esses caras estão atacando bomba em mim ali, velho. Perdeu, maluco. Perdeu, perdeu, perdeu. Já era pra aqueles ali, galera. Eita, cadê minha arma, velho? Cadê minha arma? Eita, agora só temos essa arma aqui, galera. Toma, maluco. Toma. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Ali, ó. Matamos mais um, galera. Vou pegar a arma dele, cara. Vou pegar a arma desse cara aqui, ó. Eita, só que a arma dele pra gente é ruim, velho. Cadê? Como que eu pego a arma dele? É só segurar aí. Cadê? Toma, maluco. Toma, toma. Cusão. Tomou um tirão de doze aí. Velho, a coisa aqui tá feia, hein, galera. Perdeu, maluco. Perdeu. Esse aqui já era. Esse aqui já era. Caramba, velho. Que coisa feia que tá aqui. Toma, maluco. Na cabeça. Eita, eita. Esse cara aqui. Toma. Aqui não, maluco. Cadê? Cadê? Você já morreu pelo seu rei, já, seu cusão. Quer ajudar o errado, ó. Tá fechando com certo. Fechando com errado aí já era. Tem um maluco aqui, galera, ó. Vamos pegar ele por trás. Vamos pegar ele por trás. Aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. Cadê, maluco? Cadê? Toma, maluco. Olha o helicóptero, galera. Olha o helicóptero, olha o helicóptero. Como que a gente derruba esse helicóptero? Tem granada? A gente não tem granada, velho. Aqui, aqui, ó. Vamos pegar a munição, galera. Vai, maluco. Pega todas as munições aí. Caramba, mano. Pegamos granada, não? Nenhuma granada, galera. Vamos lá matar eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma, maluco. Toma, toma, toma. Toma. Aqui não. Aqui não. Sai fora. Sai fora. Já era, maluco. Eita, tem mais aí em cima, galera. Vamos recarregar nossa arma aqui. Ai, ai, ai. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, corre, 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 corre. Ai, cura, cura. Ai, morri, galera. Caramba. Vamos tentar mais uma vez aí. Vamos pegar as munições. Ah, tem granada aqui sim, ó. Tá vendo? Tem granada aqui sim. A gente não conseguiu. Ah, tem até uma K, velho. Vou pegar essa K aí. Apesar que a outra arma é um tiro só, né? Mas tá de boa. Ela demora muito pra recarregar. Cadê esse helicóptero, velho? Cadê? Desce aqui. Desce aqui. Desce aqui, maluco. Desce aqui. Ah, já acabou o pente aí da K, velho. Vou tacar uma granada nesses caras. Deixa ele baixar. Toma, toma, toma. Toma, maluco. Toma outra. Errei, velho. Errei as duas granadas. Já era, já era. Toma, maluco. Ai, acabou a bala. Acabou a bala. Acabou a bala. Deixa eu pegar a arma deles aqui, galera. A arma deles aqui é... É mais de boa, velho. A arma deles são mais potentes. Pegar aqui e já era. Aí sim. Agora a gente pega a munição deles. Vamos lá. Ah lá. Chegou o caminho dourado aí. Chegou pra ajudar a gente, galera. Pegou uma aluna aqui cagando. Já era, já era, já era. Cadê, velho? Tem mais? Tem mais? Vai, vai, vai. Anda, anda. Acabou. Eu acho que acabou, mano. Acho que acabou. Eu creio que não tem mais ninguém aqui, não. Velho, a vila tá muito destruída aí, velho. Estou vendo soldados indo para a comunidade Puka. Deixa eu pegar a munição aqui. Caramba, a gente tem que lá... Ai, velho. Essa arma demora demais pra recarregar, mano. Caramba. Pega, pega, pega. Bora lá ajudar a badra, galera. Tem maluco. Nossa senhora. Estão explodindo a casa toda. Ah, filha da mãe. Taca bomba na sua mãe. Caramba. Tem outro maluco aqui, ó. Cadê ele? Toma, atira. Taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca. Vamos encontrar aqui. Aqui, galera. Tem como subir aqui, ó. Caramba, velho. Que dificuldade que nós tivemos nessa missão assim. Eita, 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 eita. Toma, toma, toma. Já era esse daí. Não levanta mais, não. Vem que arma só. Badra, badra, cadê você? Cadê a badra? Aqui tá tudo pegando fogo, galera. Caramba, tem isso aqui. Não tem como pegar, não. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Com a vila aí, ó. Nossa senhora. Tomou um capote aí, hein, DJ? Você é louco, velho. Velho. Obrigada. De nada. Isso que ganhamos por resgatar o AJ. Atacamos a casa do Paul e ele massacra uma vila. A culpa não é do AJ, é minha. Hoje eu dei essa mulher e ela tá falando mal. Nossa senhora. Certo. Primeiro o posto avançado. Sem ele ficamos isolados dos outros. Vem. Caramba, velho. Que mulher ignorante. Essa vaca. Devolver ao remetente. Missão completa. É, galera. Finalizamos aí mais uma missão, mano. E eu vou finalizar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, mano, é só tá deixando aquele like aí pra tá fortalecendo o canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. 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 Fui.